Foi formada a bordela, foi formada a bordela Dizendo que se ama, aqui no cerebro é bom Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, se ama, não se morra de nada Alô, vem aqui Se uma vez não me verá, não se morra de nada Seja que Deus, dizendo que morra do seu pé Ai meu Deus, meu Deus, se ama, não se morra de nada Se uma vez não me verá, não se morra de nada E eu não quero saber Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando gente Ainda assim, oi bola na pontinha A gente me soa, a minha vida 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 Você montou de batulheira E você, seja o que Deus quiser Eu não quero saber Você montou de batulheira E você, seja o que Deus quiser A gente me soa, a minha vida A gente me soa, a minha vida Você montou de batulheira A gente me soa, a minha vida Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Música Música